Música Relançada no Congresso Nacional a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional O objetivo é assegurar a todos os brasileiros o direito à alimentação Lançado o Plano Brasil Maior, voltado para a defesa da indústria e do mercado interno Entre as medidas estão a desoneração de tributos e da folha de pagamentos E veja também Parceria entre Governo Federal e Prefeitura de Altamira pode melhorar a condição de vida dos habitantes Existe uma previsão de um aumento do Minha Casa Minha Vida na região Justamente para que a gente possa acomodar essas famílias de uma forma também mais digna E na segunda reportagem especial sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte Você vai ver as ações do Governo Federal para garantir o desenvolvimento sustentável do Xingu Isso vai acontecer então em cada um dos municípios E vai então intensificar, fazer uma integração das políticas públicas O NBR Notícias começa agora Música Olá, boa noite Boa noite Foi lançada hoje a nova política industrial do governo O Plano Brasil Maior vai contemplar políticas que vão beneficiar ações do comércio exterior As medidas abrangem desoneração das exportações, defesa comercial, financiamento e garantia às exportações e à promoção comercial A reportagem é de Carla Vatier A indústria é um dos motores que impulsionam o país Se ela produz mas não consegue vender no mercado, fatalmente a economia vai sentir A previsão da Federação das Indústrias de São Paulo é de que o déficit do setor Passará dos 71 bilhões de dólares registrados no ano passado para 100 bilhões este ano Culpa em parte da presença dos importados que triplicaram com o dólar baixo e a valorização do real frente à moeda americana A nova política industrial anunciada pelo governo quer recuperar a competitividade do setor O programa Brasil Maior é baseado em três pilares Redução de alíquotas de impostos, condições especiais de crédito e defesa comercial O programa prevê desoneração para vários setores Redução de IPIs sobre bens de investimento Além da extensão por mais um ano dessa redução sobre bens de capital, material de construção, caminhões e veículos comerciais O BNDES também vai ter uma participação no programa com linhas de incentivo A indústria nacional será privilegiada nas compras governamentais Com o Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras Haverá devolução direta de piscofins de até 3% do valor exportado de manufaturados que hoje não têm direito a crédito E para os setores que empregam muita mão de obra, como móveis, calçados, têxtil e aqueles ligados à tecnologia da informação A folha de pagamento será desonerada A alíquota de 20% do INSS cai para zero Respeitando as práticas do livre comércio que nós pleiteamos, as regras da OMC Nós vamos tomar um conjunto de medidas que vem no sentido de dar mais condições Para que a indústria brasileira possa competir em pé de igualdade com estas importações O mercado brasileiro deve ser usufruído pela indústria brasileira e não pelos aventureiros que vêm de fora A nova política industrial também vai privilegiar a inovação tecnológica Com o objetivo de ampliar os investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento O orçamento da FINEP, a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia Vai receber mais 2 bilhões de reais No total, a nova política industrial prevê a desoneração tributária de cerca de 25 bilhões de reais em dois anos No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que é uma aliada do setor Para ela, apesar do cenário de crise, é preciso também ter ousadia Em 2008, enfrentamos a crise com desonerações e estímulos ao consumo Hoje, a situação é outra, mas não estamos dispensados de ser ousados Este é, sem dúvida, o momento certo para desenvolver tecnologia e inovação Este é o momento certo de agregação de valor na indústria nacional Estamos iniciando com o Plano Brasil Maior Uma cruzada em defesa da indústria brasileira Diante de um mercado internacional com uma competição Na grande maioria das vezes, desleal e predatória O setor produtivo prometeu trabalhar em conjunto com o governo E espera que a nova política industrial ajude a minimizar os prejuízos acumulados Pela falta de competitividade provocada pelo câmbio A elevada carga tributária E a falta de infraestrutura Um plano adequado para um pontapé inicial Mas muitas coisas estão na entrelinhas Por exemplo, você dar 25% de prioridade para a compra de produtos brasileiros Já é um diferencial importante Quando você compara alguns setores, como por exemplo, confecção Ele tem perdido negócios no país Por uma diferença, às vezes, de 5% ou 10% Então, 25% é um número que já parece bastante razoável É um início, né? É lógico que nós gostaríamos que todos os setores Tivessem a folha de pagamento desonerada Mas é um começo por esses setores de mão de obra intensiva São positivas A gente espera que se estenda a todos os demais setores Mas começaram por setores sensíveis e que merecem, né? E após o lançamento do plano O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Destacou que as medidas vão proteger o país da concorrência internacional Que reduz as explotações brasileiras e afeta o mercado interno O repórter Adilson Mastelari acompanhou a coletiva Segundo o ministro Fernando Pimentel O Brasil ainda é um dos poucos países com mercado interno em franca expansão E com a crise dos países ricos As indústrias internacionais jogam seus preços para baixo Para tentar entrar nos mercados que ainda resistem à crise Caso do Brasil Pimentel rebateu a preocupação das centrais sindicais de trabalhadores Que afirmam que o plano vai gerar desemprego O conjunto de medidas que foi feita é para impulsionar o emprego Eu não vejo aí nenhuma medida que possa diminuir a quantidade de emprego Pelo contrário, vai expandir mais E é a defesa do mercado e da produção local Amanhã os ministros Fernando Pimentel e Aloysio Mercadante Da Ciência e Tecnologia devem participar do 4º Congresso de Inovação da Indústria O Congresso reúne empresários e especialistas Para discutir a importância da inovação para o futuro do Brasil E as oportunidades do setor A produção da indústria brasileira registrou queda de 1,6% em junho 20 dos 27 setores pesquisados pelo IBGE tiveram redução na produção de maio para junho A queda de 1,6% foi registrada na passagem de maio para junho deste ano Na comparação com junho de 2010, a produção industrial aumentou 0,9% No primeiro semestre deste ano, o crescimento chegou a 1,7% E no acumulado dos últimos 12 meses, 3,7% A Controladoria Geral da União vai apurar denúncias de irregularidade no Ministério da Agricultura E na Companhia Nacional de Abastecimento, Conab As apurações envolvem, entre outras questões, as denúncias de pagamentos irregulares a determinadas empresas Irregularidades no pagamento de sentenças judiciais E também a avaliação e alienação de imóveis da Conab A CGU anunciou hoje também a abertura de processo administrativo Para apurar supostas irregularidades na atuação do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes O Centran, órgão vinculado ao Ministério dos Transportes Entre as suspeitas estão desvio de finalidade e contratação de empresa sem licitação O Brasil dá mais um passo para a realização da Copa do Mundo de 2014 De todos os grandes eventos até os Jogos Olímpicos de 2016 Foi criada a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos Ligada ao Ministério da Justiça Nós vamos ter grandes eventos no Brasil A própria Copa do Mundo de 2014 Vamos ter a Rio Mais 20 o ano que vem Vamos ter a Copa das Confederações Então nós temos que tratar esses eventos dentro da sua especificidade Fora da política normal, habitual de segurança pública Que nós desenvolvemos no Ministério Neste momento a Secretaria está preocupada em desenvolver e finalizar o plano de segurança Para esses grandes eventos E a partir do momento em que finalizar esse plano Nós iniciaremos, obviamente, a fase de execução As obras de transposição do Rio São Francisco Estão à espera de contratos aditivos E devem ser retomadas no mês que vem Com a assinatura de aditivos O governo espera normalizar o ritmo das obras em todos os lotes O projeto de integração do Rio São Francisco Foi dividido em dois canais e 14 lotes de obras O Eixo Leste vai levar água aos estados de Pernambuco e Paraíba E tem 70% das obras concluídas O Eixo Norte vai atender os estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte E tem 44% das obras concluídas Atualmente, segundo o Ministério da Integração Nacional Os trabalhos em quatro lotes estão em ritmo normal Dois em ritmo lento Outros dois lotes aguardam licitação para iniciar as obras E cinco lotes estão com obras paralisadas Os trechos com obras paradas ficam em Pernambuco e na Paraíba As empresas aguardam aditivos nos contratos para retomar as obras Em dezembro de 2010, o custo da obra era de 5 bilhões e 300 milhões de reais Em junho deste ano, passou para 6 bilhões e 854 milhões de reais Os aditivos são decorrência das adequações entre o projeto básico e o projeto executivo Todos os projetos executivos vão ser concluídos agora em setembro E o custo que está sendo estimado para aumento da obra para a sua conclusão Decorre desses ajustes São novos serviços que não estavam previstos São novos preços que não estavam previstos E são saldos remanescentes de obras Que não vão comportar dentro do limite legal dos contratos Dos aditivos que é até 25% O projeto São Francisco faz parte da Política Nacional de Recursos Hídricos E deve beneficiar 12 milhões de pessoas A região Nordeste tem 28% da população brasileira E apenas 3% da disponibilidade da água do país O Rio São Francisco responde por 70% de toda a oferta de água na região O projeto São Francisco faz parte do PAC O Programa de Aceleração do Crescimento Até junho foram pagos na obra mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais O Ministério da Integração destinou mais de 400 milhões de reais Em ações socioambientais Nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta E 36 milhões entraram na classe média Mais 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza extrema Com o objetivo de promover ações que ajudam a aprimorar a legislação federal Para assegurar a todos os brasileiros O direito fundamental à alimentação Está sendo relançado neste momento A Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no Congresso Nacional E tem as informações Boa noite Adilson Boa noite Débora Essa Frente Parlamentar foi criada em 2007 E quem acompanhou essa reinstalação Essa Frente Parlamentar É o presidente do Conselho, Renato Maluf Que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Qual é o objetivo dessa Frente Parlamentar? Como é que ela pode contribuir com os programas de segurança alimentar do governo federal? A Frente Parlamentar aglutina parlamentares das duas casas Que acompanham iniciativas de projetos de lei, etc Que tem relação com o tema da segurança alimentar e nutricional São parlamentares de vários partidos Portanto, ela é a partidária E é liderada pelo deputado Nazareno Fonteles Ela cumpre um papel muito relevante Especialmente para nós do Conselho Na medida em que ela contribui No acompanhamento de projetos de lei No seu aperfeiçoamento E na sua aprovação Sempre que forem projetos de interesse Obviamente da segurança alimentar e nutricional Apesar de ser um relançamento Ela é uma Frente Parlamentar atuante? Muito atuante Tem várias conquistas nossas aqui no Parlamento Para as quais a Frente foi muito importante Quando no ano passado nós tivemos aprovada A emenda constitucional Que introduziu a alimentação entre os direitos previstos na Constituição O papel da Frente Parlamentar foi decisivo Também na aprovação da lei da alimentação escolar Do novo programa de alimentação escolar Só para lhe dar dois exemplos De atuação muito efetiva da Frente Ela chegou a contribuir e também vem acompanhando o Plano Brasil Sem Miséria? Vem Ela hoje mesmo nesse relançamento Essa questão foi tocada E ela certamente irá acompanhar Sobretudo aqueles conteúdos do Brasil Sem Miséria Que diz respeito à segurança alimentar e nutricional Mas nós temos a expectativa De que ela venha a cumprir um papel Sobretudo importante Quando o governo em algumas semanas Lançar o primeiro Plano Nacional De segurança alimentar e nutricional Que está sendo concluído Pelo governo federal Em consulta conosco Da sociedade civil Que participamos do Conselho Que pontos são importantes Nesse Plano Nacional de Segurança Alimentar Relacionado também com o Brasil Sem Miséria? Qualquer que seja a definição de miséria Ou de sistema pobreza que você use Os alimentos vão estar no centro dessa definição Uma alimentação adequada e saudável Ela é condição de uma existência digna Então há várias ações do Brasil Sem Miséria Que são ações de promoção de segurança alimentar Por exemplo, o próprio instrumento do Bolsa Família E o que ele promove de acesso à alimentação Pelas populações mais pobres Pelas famílias mais pobres É um instrumento fundamental Todos os programas de esfortalecimento Da agricultura familiar Que ao mesmo tempo beneficia agricultores familiares Que também muitos deles são pobres E fornecem mais alimentos para a população Então há vários programas Nos quais o Brasil Sem Miséria Dialoga muito estreitamente Com esse plano de segurança alimentar Que a gente espera contribua Tanto para as populações miseráveis Como o conjunto da população brasileira Que sofre de outros problemas Como obesidade, sobrepeso, etc Muito obrigado pelas suas informações Voltamos ao estúdio Débora Obrigada, Dilson A aeronáutica informou Que um avião do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo Caiu no início da tarde de hoje No município de Bom Jardim da Serra A 135 quilômetros de Florianópolis Em Santa Catarina A aeronave partiu de Canoas No Rio Grande do Sul Com destino ao Rio de Janeiro Com oito pessoas a bordo A FAB confirmou Que não há sobreviventes As causas do acidente Estão sendo investigadas Hoje, na segunda reportagem especial Sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte Na região do Xingu, no estado do Pará Você vai ver as ações do governo federal Que vão garantir o desenvolvimento sustentável do Xingu E melhorar a qualidade de vida da população A região do Xingu, no sudoeste do Pará Vai passar por uma grande transformação Nos próximos anos Com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte Em Altamira A usina será a terceira maior do mundo E vai atender a crescente demanda De energia elétrica do país Conciliar desenvolvimento e preservação Da natureza na Amazônia É um desafio Para garantir o cumprimento das condições ambientais Impostas para a construção da usina O governo federal, em parceria com o governo do Pará E com a participação da sociedade Elaborou o PDRS Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu Esse plano tem como meta Ampliar a presença do estado E atender as demandas sociais e ambientais Dos mais de 336 mil habitantes Nos 11 municípios da região Com a implantação das ações do PDRS O governo federal pretende Que os benefícios para a população local Sejam maiores do que os problemas causados pela obra Por conta das obras que vão ser instaladas Também vai atrair um grande quantitativo De trabalhadores e operários Que vão trabalhar diretamente na obra E assim, a Altamira tem esse potencial De atrair serviços indiretos Então são populações, são empresários, trabalhadores Que virão aproveitar as oportunidades econômicas Que vão surgir em decorrência do aquecimento Da atividade econômica nessa região Promover o planejamento e a gestão do território Incentivar atividades econômicas Que priorizem o uso sustentável dos recursos naturais E garantir a cidadania e a inclusão social São alguns dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu Nessa quarta-feira em Altamira O governo federal vai dar início A operação Cidadania Xingu Que é parte do PDRS do Xingu Cerca de 40 órgãos federais E mais de 250 servidores Vão oferecer dezenas de serviços Para a população local Como a emissão de documentos E cadastro para a regularização de terras A meta é promover o desenvolvimento sustentável da região E melhorar a qualidade de vida da população Nos territórios impactados pela usina de Belo Monte Até outubro, todos os municípios da região Serão atendidos pela operação E muitos desses serviços vão continuar Em Altamira, a parceria entre o governo federal e a prefeitura Pode melhorar a condição de vida dos habitantes Muitos moradores, por exemplo, têm direito ao Bolsa Família Mas ainda não recebem o benefício Na região do Xingu, muitos vivem assim Se equilibrando sobre as madeiras que sustentam as casas Um caminho perigoso por onde crianças e adultos passam todos os dias Aqui em Altamira, cerca de 5 mil famílias ainda vivem em áreas como esta De palafitas e com risco de alagamentos na época das chuvas O lixo fica acumulado, a água parada, foco de doenças Além disso, outro risco constante É que a estrutura é muito frágil E pode causar acidentes Foi o que aconteceu com Flávio Quando saía de casa, uma tábua quebrou E ele caiu em cima de um copo de vidro Por conta do lixo, o ferimento infeccionou e agravou a situação Se atingisse o osso e a escada eu perdi a perna Aí passei por essa e depois mais duas cirurgias São quatro que eu passei Ficou três meses parado? Três meses parado Flávio vive com a esposa e três filhos O Bolsa Família ajuda a pagar o aluguel Mas o que eles querem mesmo é sair daqui Certo mesmo, nós estamos querendo mudar daqui Tem uma moradia em um lugar seco Mais à vontade, um bairro melhor Se tivesse, era bom, se não tivesse Aí era ruim demais Por causa da necessidade de novas moradias 958 unidades do Minha Casa Minha Vida Estão sendo construídas na cidade Quando acontece todo ano a enchente normal do Rio Xingu Nós deslocamos para abrigos no nosso município Mas, ou seja, o que o governo está lutando Para que essas pessoas realmente possam ter Um local digno, um local onde tenha saneamento E também que não seja distante da zona urbana do nosso município Para ter escola, ser essa escola, posto de saúde Existe uma previsão de um aumento do Minha Casa Minha Vida na região Justamente para que a gente possa acomodar essas famílias De uma forma também mais digna Que elas não fiquem mais em palafitas Que sejam criados bairros de fato Onde elas tenham uma vida mais digna mesmo Só em Altamira, a estimativa é que 8.975 pessoas Vivam na extrema pobreza Mas 16% delas ainda não tem acesso a benefícios Como o Bolsa Família Além de muitos indígenas e quilombolas A região está com problemas Para acessar a nova versão do Cadastro Único na internet E o governo pretende alcançar essas pessoas É uma das ações previstas no plano Brasil Sem Miséria As pessoas que mais estão precisando Infelizmente elas não estão ainda conseguindo acessar Então a gente vai buscar essas pessoas Para que elas acessem esse benefício A construção de novos centros de referência de assistência social Também é uma das ações previstas pelo Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu Para facilitar o acesso da população aos benefícios De 13 a 15 de setembro Será realizada uma reunião em Altamira Com representantes do governo local e federal Para discutir programas como o Bolsa Família e o Cadastro Único E a Operação Cidadania Xingu Começa amanhã e segue até quinta-feira em Altamira As atividades vão ser concentradas no centro comunitário do Premem E até outubro a operação será levada a outras 10 cidades Que vão ser afetadas pela construção da usina de Belo Monte E nós ficamos por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite para você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você e até amanhã Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal Uma boa noite para você